E já vou colocar esses slides aqui no padrão antigo, que é o que eu tenho mais prontinho aqui. Vamos lá, vamos começar. Vamos falar da experiência de Ørsted. Gente, nós vimos que o magnetismo, a unidade fundamental do magnetismo são os ímãs. Aí depois a gente viu os princípios, o princípio da inseparabilidade de um polo de um ímã. E vimos também o princípio de atração e repulsão. Vimos também o magnetismo terrestre, como que funciona, por que um ímã aponta sempre para o norte. A gente viu o vetor campo magnético, que na região próxima, vamos supor, eu tenho aqui um ímã. Na região próxima desse ímã, vai existir um campo magnético que vai interagir. E aí a gente viu os processos de imantação, que são por indução, por atrito ou corrente elétrica. Vimos a classificação dos materiais, que o material pode ser ferromagnético, paramagnético, diamagnético ou indiferente. E aí, olha só, o Orsted descobriu, em 1820, que existe uma relação entre magnetismo e eletricidade, que até então não era conhecida. Quando você tem uma bússola e a gente passa uma corrente perto dela, o que acontece? Acontece que essa bússola vai defletir. E até mostrei um vídeo para vocês, que a gente carregava, e aí mostrava a bússola, ficava girando, lembra? Ah, é, o processo de magnetização por corrente elétrica, ou imantação por corrente elétrica. Então tá, isso lá no aulão há 15 dias. Então, com a chave fechada, vai haver uma interação entre o campo magnético produzido pelo fio, e o campo magnético da bússola, por isso que ela vai defletir. Quando eu abro a chave de novo, o que acontece, moçada? Acontece que ele volta a alinhar com o campo magnético terrestre. Então é mais ou menos assim, essa representação, olha só. Você tem a corrente igual a zero, a bússola tá aqui de Bob's. Quando passa a corrente, olha só, vai haver... Desculpa. Eu gosto de revê-los, tá? Olha só, você tem um campo magnético, aí você tava dando uma dormidinha, já semana tá sendo dose, tô preparando um material de educação, que não é celular pro estado, então fica até duas horas, três horas da manhã, escrevendo, que é a hora que flui melhor pra mim. E aí, durante o dia, aí eu tenho que dar uma cochiladinha. E aí, olha só, eu tenho aqui o campo magnético terrestre, conforme você já tinha, mas tem o campo magnético do fio. E aí? Aí esse campo magnético resultante vai fazer com que a bússola tenha uma certa deflexão. Ai, que doido, professor. Então, mostra isso aqui no simulador pra gente. Você sempre mostra o simuladorzinho aí? Mostra demais. Então, olha só, vou abrir aqui, sala de aula. Física, Animations, Magnetismo. Olha só. Acho que é importante a gente mostrar o simulador, né? Rapidinho que ele já vai carregar aí. Eu não deixo aberto antes esses aqui, gente, porque senão aí o zoom fica lento de maracom. Aí isso é rapidinho, ele abre, tá? Vamos, lindo! Tá aí, abriu. Tá aí. Olha só, o que que acontece? Quando você tem um ímã... Aqui já existia, né? Aqui o pessoal já sabia, né? Que esse ímã interagia. O que a galera não sabia é que quando você tem, assim, um eletroímã, né? Ou seja, a passagem de corrente elétrica. O que que acontece? Opa, o ímã ficou doidão, professor. Antes ele tava apontando pro norte. Deixa eu colocar em zero, ó. Ó, ele tava aqui. E aí, agora eu vou passar aqui, ó. Opa! Ó! À medida em que eu coloco corrente elétrica, ó, esse ímã vai mudar a forma como ele tá se orientando, professor. Ó. Então, essa é a experiência de Eursted? É. Ah, tá. E aí, olha só. A gente já viu, e eu vou relembrar com vocês, que quando o condutor retilíneo é muito longo, você tem aqui, ó. O módulo dele é dado por mi e i sobre 2πd. Professor, virou aula de grega agora. Só tem letra grega aí. Vamos entender o que que é cada um desse negócio. O b é o vetor de indução magnético, que é dado em Tesla. O mi é a permeabilidade magnética no meio. Cada meio vai ter a sua. E ele vale 4π vezes 10⁻⁷ no vácuo, tá? É igual o k. Lembra do k? K é a constante eletrostática lá da força de Coulomb? Ah, lembro. 9 vezes 10⁹, professor. É. Então, é mais ou menos isso, tá? O i é a corrente elétrica que vai atravessar esse condutor. Se não tiver corrente, não tem magnetismo, né, gente? A passagem de corrente elétrica é fundamental para que nós tenhamos aqui um campo magnético. Tá. D é a distância do ponto até o condutor que a gente deseja, né? A direção é tangente à linha de indução e o sentido é dado pela regra da mão direita. Então, você pega a sua mãozinha direita aí, ó, e faz na tela, olha só. Você está vendo que está subindo. Então, ó, está entrando de um lado da tela e saindo do outro lado da tela. Se fizer, se você pegar a sua mãozinha e fizer, você vai ver que é mais simples de aprender. Mas para ficar mais simples, olha só a regra da mão direita, ó. Você tem a região aqui, ó, ao redor do condutor vai ter campo magnético. E aí você vê, né, ó, que você pode pensar... Eu, particularmente, gosto muito mais de definir como sendo tangente à linha de indução. Mas tem as outras definições também. A direção desse vetor, né? Que é perpendicular ao plano que contém o condutor. Ou a direção é a da reta perpendicular, que é essa daqui, ó. Ao plano definido pelo ponto P e pelo condutor. Ou, mais fácil, né? Tangente à linha de indução e o sentido pela regra da mão direita. Então, ó, se eu for acompanhando a regra da mão direita aí, gatinhos, olha só como é que vai ficar esse vetor. Ó, vou fazer de rosinha, está vendo? Tcham, tangenciando, ó. Ah, professor, tem Z. Então, o vetor vai ser sempre tangenciando a regra da mão direita aí. Tangente às linhas de indução. Gente, até aqui. Dúvidas, questionamentos, objeções, comentários... Pai, abre esse microfone e fala comigo. Tá tranquilo, né? Então, tá. Gente, vocês estão tão assim, assim, acostumados a não falar mais dada e tal, que vocês resolvem pra mim até, respondem até reservadamente. Falaram, meu Deus do céu, que pouco... Ai, ai, zentos. Eu sou do interação, eu gosto demais de aulão esses treinos. Então, olha só, tá aqui, né, tangenciando o campo magnético, né? E aí eu te mostrei que se a corrente estiver pra direita, então, ó, melhor, se a corrente estiver subindo, faz a regra da mão direita e você vai ver. E vai estar entrando na tela do computador, do lado direito, né? E saindo do outro lado. Então, ó, vou anotar, porque você já viu a anotação na última aula, ó. Do lado de cá vai estar entrando, aí é xzinho, lembra? Ah, não. Então, agora que você está vendo. Do lado de cá saindo, bolinha. Agora, se for a corrente estiver descendo, ó, faz com a sua mão direita, assim, ó, descendo. Ó, vai estar entrando desse lado e saindo do outro. Ah! Professor, esse material está lá no portal do aluno também? Tá, eu coloquei os slides lá pra vocês, tá? Ah, então tá vendo. Então, senhor, mas não está completo. Está só a primeira parte lá. Então, hoje eu coloco já o restante, tá? Na hora que eu for colocar a aula de hoje, eu coloco o restante, esse final aqui. Então, olha só, corrente pra cima no sentido anti-horário, corrente pra baixo é o sentido horário, né? Aí, ó, a representação. Coloquei vários exemplos pra ficar bem fácil de vocês entenderem, tá? Então, olha só, uma vista em perspectiva, né? Ó, você está subindo do lado direito, né? No plano aqui do papel vai estar entrando, o outro vai estar saindo. Tá aqui a nomenclatura pra vocês, a representação. E também se a corrente estiver saindo, ó, se a corrente estiver indo pra mim aqui, ó, pro meu olho aqui, ó, igual tá no seu, assim, ó. E aí você vai ver, ó, faz a regra da mão direita. O que que acontece? Você vai ver que vai estar tangenciando aqui, né? E aí, no sentido o quê? No sentido anti-horário, preservando o que nós tínhamos falado aqui, ó. Se for uma corrente pra cima, é sentido anti-horário. Corrente pra baixo, sentido horário. Então, se eu souber isso, já me ajuda muito, né? Já. Esse exercício, só me lembre aí, eu cheguei a resolver, deu tempo da gente resolver? Só me lembrar eles para mim, por favor. Um exercício bem interessantinho. Ah, resolvemos, né? Então, tá. Então, assim, eu não vou ficar muito tempo aqui nele, tá? Vou ser mais fácil. Então, olha só. Ele quer saber qual é, qual desses esquemas que nós temos um vetor resultante nulo aqui no centro. Então, aí, o que que eu fiz? A gente sabe que o condutor, na região em volta aqui, passa um campo magnético, não é? É. Então, eu representei a mãozinha direita, ó. Ó, então, desenhei o vetorzinho, ó, que tá tangenciando a linha. Ah, professor. No de baixo. Ó, regrinha da mão direita, tangenciando, ó. Tem esse vetorzinho aí de laranjinha. Ah, tá. Próximo. Ó, tá saindo agora, né? A corrente tá vindo, ó, ao sumo ponto, né? Então, ó, fiz a representação e de roxinho vai ter esse vetor resultante, né? Que é muito parecido com esse amarelinho, né? Eu só coloquei um pouquinho pra cá, pra você ver a diferença. E de baixo, também, olha só, tangenciando, ó. Tcharam. Pronto. Ai, que maravilha. E aí, agora, olha só, a resposta tá aí pra vocês. Beleza? Tá aí a resposta. Tá. E aí, professor? E aí que o caso 2 é esse aqui, é onde a gente começa a falar, que eu acredito que a gente não conseguiu falar no aulão lá, né? Então, ó, a corrente magnética gerada por corrente elétrica, né? Primeiro foi o caso do condutor. E agora nós vamos falar de espira. O que é uma espira? Espira é um condutor no formato circular, né? E o módulo vai ser mii sobre 2r. Aí não tem o pi, tá bom? Não tem o pi. E aí, meus filhos, é como se eu tivesse, assim, ó, concentrando todo esse campo magnético aqui no centro dessa espira. Ah, por isso que é 2 vezes r, né? É. Professor, se fosse uma espira quadrada, aí é outra forma de calcular. E não, tipo assim, não fica pensando nisso agora. O que você tem que saber é a espira circular, tá? Então, ó, o vetor indução magnética vai ser a unidade Tesla, né? Continua o mi, continua sendo a unidade magnética e continua sendo a corrente. O que mudou é que agora, ao invés de ser 2πd, virou 2r. E o r é o raio dessa espira. Gente, a direção é perpendicular à face da espira e o sentido é dado pela regra da mão direita. Olha só que interessante. Vocês querem que eu dou uma paradinha pra copiar ou pode seguir? Às vezes você tá fazendo um esqueminha, não sei o quê. Tô aqui pra lhes ajudar. Se alguém fala, não, pessoal, esperem rapidinho, eu espero. Deixa eu ver aqui no chat o que vocês vão falar. Ninguém falou nada, então, vou seguir. Então, olha só. A Bruninha só falou assim, pode seguir. Por ela, pode seguir. Então, aplicando a regra da mão direita, você tem a vista de frente, a vista em perspectiva. E aí você vai ter outra coisa pra você memorizar. Olha só. Se a corrente estiver no sentido anti-horário, olha só, você tá vendo que tá entrando de fora, saindo dentro? Ah, professor, é verdade, ó. Lá em cima também, ó. Tá entrando fora e saindo dentro. Ah, então, professor, nessa situação aí, pelo que eu estou vendo, está sempre saindo, né? Aí a face da espira aqui, ó, se a corrente estiver no sentido anti-horário, ó, tá sempre entrando fora e aqui, ó, tá dentro da espira aqui, tá saindo. Ou seja, é como se aqui eu tivesse uma face norte. Por quê? Lembra que o campo magnético parte do norte, sai do norte e chega no sul? Ah, lembro. Então, se eu tiver a corrente no sentido anti-horário, eu tenho um polo norte. Nessa espira, ela vai sair linhas de indução. Ah, ou linhas de campo, né? Eu não posso chamar de linhas de força, mas linhas de indução é mais chique, tá? Tá, professor, e se tiver no sentido horário, igual aqui, ó, está girando no sentido horário. Então, está entrando no centro da espira e saindo na parte de fora, ó. De novo, ó, vamos ver lá em cima. Entrando, ó, que lindo. Ah, e saindo do outro lado. Ah, e se você quiser fazer na tela, você pode fazer, né, ó, entrando e saindo do outro lado. Pessoal, esse negócio de ensinar magnetismo por vídeo na pandemia, tá demais, viu? Esse trem presencial já é difícil, imagina assim. Pois é, mas é o que temos, né? Aí, na medida do possível, estamos tentando fazer de uma forma mais animada e organizada aqui, para ficar claro para vocês. Mas, se tiver dúvida, pode falar aí, que eu estou à inteira disposição. Então, o polo sul, meus lindos, ó, é esse aqui, ó. Se a corrente for no sentido horário, é polo sul. Por quê? Porque está entrando, e onde está entrando é polo sul, tá? Então, quem quiser anotar esse esquema aqui, é bem interessante. Corrente elétrica no sentido anti-horário, é polo norte. Corrente elétrica no sentido horário, é polo sul, tá? E agora, vou seguindo aqui, porque a coisa vocês dão um grito aí. Ó, olha essa exercício aqui da SpaceX, da AMAN. Duas espiras circulares concêntricas e coplanadas de raio 1, 2π metros, né? E o raio 2, 4π metros, são percorridas respectivamente por corrente de intensidade I1, que vale 6, I2, que vale 8, conforme mostra o desenho. A intensidade, né, ou seja, o módulo do vetor indução magnética no centro das espiras é, né? Então, olha só, você sabe o que você tem. Você tem que a espira I tem um raio de 2π e corrente de 6 amperes. A espira II, 4π e a corrente de 8. A permeabilidade é 4π vezes 10⁻⁷. Então, o que a gente faz? Vamos calcular aqui, ó, B é µI sobre 2R. Então, isso vai virar µ0. Por que µ0? Porque eu estou analisando no vácuo, né? Ele deu o valor de µ0. Então, ela vai ficar 4π vezes 10⁻⁷, vezes a corrente, que é 6, sobre 2 vezes 2π. E isso deu 6 vezes 10⁻⁷ tesla. Tá, e aí, a outra vai ser, a corrente vai ser 8 e o raio 4π. E aí, eu corto 4π com 4π aqui, 8 sobre 2 deu 4 vezes 10⁻⁷. Aí, eu percebo que, olha só, aqui a espira I, olha só, ela está no sentido anti-horário, né? Então, no sentido anti-horário, eu tenho um polo norte. Então, está saindo as linhas de fluxo. Já essa segunda espira, ela está no sentido horário, né? Se está no sentido horário, o que vai acontecer? polo sul. Aliás, está o contrário, né? É, porque eu mostrei o contrário, está certo. É, no sentido horário. E aí, é o I2 que eu coloquei. Então, olha só, está no sentido horário. Eu apontei para a espira errada aqui. Então, olha só, B1 menos B2 vai dar 2 vezes 10⁻⁷ tesla, letra A. Até aqui, dúvida, questionamento, eu posso seguir. Diga, Bruno. Como você sabe essa questão dos polos? Ah, tá. Então, olha só. Como é que eu sei, Bruno? Nessa situação aqui, ó, que a gente comentou há pouco, ó, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Quando a gente estava fazendo essa análise aqui, ó, a gente viu que quando eu tenho uma corrente no sentido anti-horário, aqui, ó, anti-horário, eu vou ter um polo norte. Quando eu estiver no sentido horário, polo sul. Por que polo sul? Porque se você fizer a regrinha da mão direita, você vai ver que está entrando dentro da face da espira e saindo na parte externa. Olha só, conforme você vai ver aqui. Aí, tá vendo? Está saindo na parte externa. Então, se está entrando linhas de fluxo aqui, a gente chama isso aqui de polo sul para a espira. E se está saindo linhas de fluxo aqui, a gente chama de polo norte. Então, vamos voltar a analisar aquela questão lá. Olha só. No exercício, ele deu, olha aqui para você ver, ó. Ele deu aqui, ó. Se você ver, eu vou para aquela tela lá. Peraí. Tchan, 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 tchan. Pronto. Ó, vamos destacar. Está vendo que o I1, o que está acontecendo com o I1? Ele vem, faz, ó, está no sentido anti-horário, não está? Então, se está no sentido anti-horário, está saindo, né? Por isso que eu coloquei o símbolozinho aqui de saindo, tá? Já o I2, olha só, se você fizer o contorno, ela está andando aqui no sentido horário. Então, no sentido horário, a gente viu há pouco que é o quê? Porque a corrente está no sentido horário, então é polo, é sul, né? Porque está chegando linhas de fluxo ali. Se eu fizer com a minha mãozinha direita, olha só, você vai ver, ó, tchan, está vendo? Eu pego assim por cima, ó. Ai, que você ficou meio maluco, né? Pois é, está entrando. Enquanto que no I1, você vai ver que, ó, em relação aqui, o ponto O vai estar saindo. Entendeu? Ah, então tá bom. E aí, olha só, aí eu faço a diferença entre eles, deu 2 vezes 10 a menos 7. Tá bom? Então tá bom. Então, agora, agora nós vamos fazer o caso 3, tá? Então, o caso 1 foi quando a gente tinha o condutor retilíneo infinito, ou muito longo, né? O 2 era a espira, agora vem o caso 3, que é a bobina chata. Gente, a espira simples é assim, né? Um enrolamento só. Mas quando eu coloco vários enrolamentos, ó, e aí você tem que ter uma condição, ó. É um enrolamento do condutor cilindro, constituído de N espiras. Mas que a espessura E dessas N espiras vai ser menor que o diâmetro 2R. Então, olha só, a espessura dela, por isso que eu chamo bobina chata. Por quê? A espessura é pequenininha, né? Comparada ao diâmetro, né? Comparada a essa distância aqui. Ah, professor, como é que é? É o seguinte, ó, esse tamanzinho aqui, ó, que você tá vendo, ó, que eu tô desenhando, é pequenininho em relação a esse tamanzão aqui, ó, o diâmetro dela. Ah, tá. Aí, vai ser a mesma coisa que você já tinha, mii sobre 2R, só que vezes N espiras, né? Que é que lá vale pra uma espira. Agora, eu tenho N espiras, tá? Então, ó, o B continua sendo vetor indução, o mi continua sendo permeabilidade, o I é corrente, o R é o raio, o N é o número de espiras, tá? E aí, regra da mão direita, a mesma coisinha. Beleza? Até aqui, vocês estão comigo? Então, tá bom. Então, posso seguir adiante, se quiser, eu volto, eu paro, tá? Senão, eu vou tocando barca aqui. Ah, pessoal, também quero comentar algo pra vocês, algo muito, muito, muito legal. Olha só. Ó, eu preparei a maratona pra vocês, dando uma quebradinha aqui no diálogo, né? Olha só, pra vocês verem, ó, tá aqui, ó. Eu não sei como é que eles vão formatar e se vai ser possível, porque eu não sei se é impresso, se é digital, da escola, mas enfim. Eu preparei com muito carinho essa maratona, ó. Vou aqui em eletrodinâmica, por exemplo, ó. Na eletrostática, vou começar com a eletrostática, ó. Eletrostática, ó, a maratona que eu preparei. Essa maratona, olha só, eu peguei exercício Genente, o Veste, o Unicampo, o Neste, o FGV, UPU e o EG, que eu acredito que seja o foco de vocês, né? Então, peguei só esse tipo de exercício aqui. Ah, eles já enviaram? Ah, então que legal. Ah, então tá bom. Então, mandaram o PDF. Então, vocês viram a organização, né? Que eu coloquei, separei em subtópicos, né? Coloquei uma pinha mental em algumas, né? Por exemplo, essa de eletrostática. Eu espero que vocês gostem. E aí, a semana que vem a gente termina a magnetismo e então a gente já vem na maratona, né? A maratona, a gente vai resolver bastante exercício aí. Vocês vão respondendo juntos. Vou dar tempo pra vocês responderem. Eu acho que vai ser bem bacana, tá? Então, vocês mandaram por PDF já, então, maravilha. Porque eu pensei que eles iam mudar a formatação, aí eu não tinha certeza, né? Mas aí, inclusive, em todo caso eu vou mostrar só pra vocês verem. Olha só, tem um mapinha mental, né? Mostrando. E aqui embaixo, eu consegui as resoluções pra ajudar vocês também. Aqui embaixo, vocês vão ver que vai ter aqui as resoluções das questões. Igual eu coloco lá nas listas. Então, pra vocês chegar, chegou desse jeitinho aqui, com as resoluções, separadinho, né? Ó, questão, tópico 1 a 3. Ó, eletrização, processo de eletrização, 1 a 3. Depois, quantização da carga, né? Depois, força elétrica e tal. Ah, então, bom demais. Fico feliz que tenha chegado e que fico acontento aí de vocês, tá? Então, vou voltar aqui para a nossa aulinha. Caso 4 é o solenoide. Gente, o solenoide, ele é uma junção de N espirables, tá? Só que aí, ele é também chamado de bobina. Sem ser bobina chata, né? Bobina longa mesmo, né? E aí, olha só. O mi e i, você tá vendo que tá em todos. O módulo, né? Tá em todos. Aí, onde que a gente vai mudar? Agora, não tem mais dois aqui embaixo. Agora, é o comprimento do solenoide, tá? Então, o b é o vetor indução, o mi é a permeabilidade e a corrente. Isso tem em todos, né? Só que agora mudou. Porque o L é o comprimento do solenoide e N é o número de espiras, tá? A direção é do eixo do solenoide e o sentido é dado pela regra da mão direita, beleza? Então, olha só para vocês verem, ó. Como é que vai ser esse campo magnético desse solenoide? Que coisa doida que vai ser, ó. Ah, detalhe. Essa relação N sobre L é a densidade linear de espiras. Você tem a densidade volumétrica, que é massa sobre volume. Você tem a densidade linear lá na ondulatória. Vocês já viram que aqui, ó, você deve ter que ver? Deixa eu anotar aqui para vocês verem, ó. Tem uma relaçãozinha assim, ó. Mi, a densidade linear da corda é a massa da corda sobre o comprimento. Para você jogar naquela fórmula assim, ó. Que V é a raiz da tração da corda sobre mi. É ondulatória, tem essa formulazinha. Vocês já devem ter visto. Então, ó, isso é uma densidade linear, né? Densidade linear é o quê? É a relação, né, de número de espiras pelo comprimento, tá? Ah, então tá bom. Então, olha só. A direção é a direção do eixo do solenoide, né? O sentido, então vamos ver esse negócio melhor, ó. Você está vendo o eixo do solenoide? Ó, rapidinho, tá? 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 Bateu uma porta aqui em casa. Eu pensei que alguém tinha entrado aqui. É um espírito, meu Deus. Tive que sair. Então, olha só. No interior de um solenoide, o campo magnético é uniforme. Portanto, as linhas de indução em seu interior são retas, paralelas e igualmente ordenadas e igualmente espaçadas. Então, você vai ver que, ó, em uma extremidade você vai ter linhas chegando. Então, faz pela regra da mão direita e você vai ver, ó. A corrente está descendo, ó, está entrando. De fato, professor, ó, está entrando. Então, entra aqui em uma face e na outra sai, né? Ó, chufa, ó, ó, saindo, ó. Ah, professor, então essa aqui sai, né? Então, ó, o polo norte do solenoide é a extremidade onde partem as linhas de indução e o polo sul é a extremidade onde entram as linhas de indução. Tá bom? Então, olha esse exemplo aqui, olha que legal. Você tem aqui, ó, a pilha e ela está saindo uma corrente elétrica. Então, se você fizer isso aqui, ó, você vai ver, ó, nesse caso aqui, que ele está entrando. Ele não fez em 3D, então, está entrando. Então, o campo magnético entra nessa face, que é chamado do polo sul, e você vai ver que também vai sair. Se você fizer a regrinha da mão direita, você vai ver que esse negócio vai sair, né? Ah, então, ó, essa é a corrente no sentido horário, né, professor? É. Então, mas isso aqui vale sempre a solenoide? Não, mas você tem que ver conforme está a formação do solenoide. Ele pode estar ou enrolado para frente ou pode estar enrolado para trás. Então, isso muda, tá? E aí, olha só, é possível aumentar muitas vezes o campo magnético gerado pela corrente que passa por um solenoide, preenchendo com o núcleo de ferro magnético. Então, ó, se você acrescentar um material ferro magnético, ferro, cobalto, níquel, aço, né, o transformador é esse funcionamento. Olha aqui para vocês verem, ó. Deixa eu abrir aqui. Eita, vou fechar aqui. Transformador. Ah, não é esse que eu quero. Eu quero mostrar esse outro aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês verem o transformador. Transformador é esse que está no pós, professor? É, é esse mesmo. Todo transformador tem esse princípio de funcionamento. Ai, que legal. Mostra aí para nós. Está aqui, ó. Você tem dois enrolamentos. Um de cada lado. Espera aí só um minutinho que já vai aparecer. Aí. Então, olha só. Você vê que não tem ligação elétrica entre os dois. Eles estão separados eletricamente, tá? Eles são independentes eletricamente. Então, ó, a corrente elétrica passa aqui, ó, nesse enrolamento que a gente chama primário. Aí, esse núcleo de aço, que a gente chama de ferro magnético, né? Ele vai o quê? Ele vai conduzir o fluxo magnético. E aí, a condução desse fluxo magnético, por ser corrente alternada, vai induzir aqui uma corrente elétrica no secundário. Então, aqui, normalmente, você tem aqui, ó, 220 volts e transforma isso para 13.800 volts, para poder transmitir, né? Então, o transformador, ele tem essa característica. E aí, é o material ferro magnético que eu falei que você coloca aqui no meio, tá? Então, é assim que funciona o transformador. Que chique, professor. Então, quando você coloca um material ferro magnético aqui, professor, você está me dizendo que amplia o campo, né? É. Sabe por quê? Porque antes eu tinha ar. E ar é indiferente. Ele não conduz magnetismo. Agora, não. Eu tenho um material que conduz. Então, eu amplifico a intensidade desse campo. Então, isso ocorre por quê? Inserindo o material ferro magnético no núcleo, muda-se o valor da permeabilidade magnética, que é maior que a permeabilidade magnética do vácuo, né? E a do ar. Ao fazer isso, obtém-se um eletroíma que tem em cada uma de suas extremidades polaridade idêntica à anterior. Todavia, a intensidade do campo magnético será muito maior que o anterior. Então, você ampliou esse campo magnético, tá bom? Beleza? Dúvidas até aqui? No? Então, vamos seguir. Agora, nós vamos falar das aplicações, né? Essas aplicações. Campainha, alto-falante, eletroíma. Olha esse exemplo aqui do ENEM 2017. Um guindaste eletromagnético de um ferro velho é capaz de levantar toneladas de sucata dependendo da intensidade da indução magnética em seu eletroíma. O eletroíma é um dispositivo que utiliza corrente elétrica para gerar um campo magnético, sendo geralmente construído enrolando-se um fio condutor ao redor de um núcleo de material ferro-magnético. Ferro, aço, níquel, cobalto. Para aumentar a capacidade de carga do guindaste, qual a característica do eletroíma pode ser reduzida? Gente, olha só. Como é que calcula o campo magnético do eletroíma? Do solenoide MI sobre L vezes o número de espiras, né? Então, ele quer que eu reduza alguma característica. Mas se eu quero aumentar a capacidade de carga, eu tenho que aumentar o campo magnético. Então, olha só. Se eu aumentar o diâmetro do condutor, o que acontece? Ué, professor, você vai aumentar o diâmetro do condutor? Nesse caso aqui, a gente não tem como medir, não tem opção para isso. Então, não dá para saber. A distância entre as espiras. Opa, se eu diminuir o L, o tamanho do solenoide. Então, são inversamente proporcionais. Eu diminui o L e aumentou o B. Então, por isso que é a letra B. Beleza? Então, com isso, a gente consegue terminar essa parte de campo magnético. E agora a gente vai para a nova parte falando de força magnética. E a força magnética, nós vamos fazer alguns casos aqui também com vocês. Então, mudamos de tema. A gente começou na letra A, né? Depois letra B, letra C, letra D, letra E. A letra E é o campo magnético gerado em condutores por corrente elétrica. Aí a gente viu o caso 1 em condutor retilíneo, muito longo. O caso 2 era em espiras. O caso 3, bobina chata. E o caso 4, foi em solenóide. Então, olha só. A linha de indução, ela não pode ser chamada de linha de força, ao contrário do campo elétrico. Justamente por quê? Porque você vai ver que a força elétrica, ela está fora do plano que contém a corrente e o campo magnético. Então, ela é sempre perpendicular ao plano, à força magnética. Porque o magnetismo produz força, né? Se eu coloco dois ímãs aqui, esses dois ímãs aqui, eles se atraem ou repelem, né? Então, tem força ali. E agora a gente vai entender um pouquinho mais dessa força magnética, beleza? Então, olha só. Um condutor imerso em um campo magnético, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, haverá a produção de uma força magnética produzida nesse condutor, pelo campo magnético, tá? A força magnética será perpendicular ao plano que contém o campo magnético e a corrente. Então, é por isso que a região próxima de um condutor, você pode chamar de vetor, campo magnético e linhas de indução, mas não linhas de força. Lá no campo elétrico, podia chamar linha de força? Podia tranquilamente. Por quê? Porque o campo elétrico e a força elétrica têm a mesma direção. Ainda que tenha sentidos contrários, mas a direção é a mesma, tá bom? Então, olha só. O módulo da força elétrica, vamos começar por condutores, né? Se eu tenho um condutor aqui, eu quero saber como que eu calculo a corrente elétrica, a força magnética. Então, vai ser bio seno teto, né? Que é o macete bio sem óculos, né? B é o campo, o vetor indução magnética. I é a corrente elétrica. L é o comprimento do condutor. E teta é o ângulo entre B e Izinho, tá bom? Então, teta é o ângulo entre o campo magnético, né? O vetor indução magnética e a corrente elétrica. A direção desse campo magnético é perpendicular à força, né? Desculpa, não é do campo magnético, é do plano de força. É perpendicular ao plano que contém o campo magnético e a corrente. Você tá vendo que é como se fosse uma folha de papel, né? O plano que contém a força, o campo magnético, né? O campo magnético tá aqui e o meu condutor tá aqui, tá vendo? Tô tentando demonstrar, deixa eu ver se você vai conseguir ver. Vai, filho. Não, não tá vendo. Aí, tá, na câmera, ó. Então, ó, tem aqui o plano onde tá passando o campo magnético. O condutor tá aqui. Então, essa força vai ser perpendicular, ó. A força é o roxinho. Ah, agora tá ficando mais claro. Então, tá bom. Então, o sentido é dado pela regra da mão esquerda. Ah, professor, tem regra da mão esquerda, regra da mão direita, né? Agora tem a esquerda, também vai ter. Como é que é essa regra da mão esquerda? É assim, gente, ó. F, ó, esse dedinho aqui, ó, o polegar é o F, né? O dedão. Ó, o indicador é o campo magnético, é o B. E o dedo médio aqui é o I. Então, você vai ficar sempre desse jeito, tentando fazer ele ficar ortogonal, perpendicular, tá? Então, lembra da série FBI, né? As séries Americans, que vocês gostam de ver, ó. FBI, então FBI. Tá, professor, e como é que vai funcionar isso? Então, eu vou colocar, por exemplo, dois condutores aqui, ó, percorridos por uma corrente elétrica de mesmo sentido. Então, ó, vai ser a tração. Ah, professor, por que vai ser a tração? Olha só, concorda que o condutor 1, ó, que é esse que eu tô passando o mouse, pela regra da mão direita, vai fazer um campo magnético, entrando aqui no condutor 2. Ah, vai, tô vendo, professor. Por isso que eu chamo de B1, campo magnético, né? Vetor indução magnética, produzida pelo condutor 1, né, professor? É. Tá. Então, agora, ó, aplica a regra da mão esquerda, tá vendo o FBI? Tô vendo. Faz aí você também, ó, campo entrando, corrente subindo, então você vai ver que essa força está pra onde, gente? Vai, professor, está para a esquerda, igual você representou, ó, de vermelhinho. E, professor, vai de novo, ó. Então, vou voltar aqui e a gente vai de novo, ó. Faz aí você com a sua tela, você tá vendo aí o condutor, né? Então, ó, você pega a sua mãozinha direita e faz assim, ó, subindo, você vai ver que vai estar entrando. Deixa eu ver minha câmera aqui pra ver se eu tô fazendo certinho. Que é, às vezes, inverte, né, o negócio aqui. Deixa eu ver. Ó. Você vai ver, faz aí, você vai ver que tá entrando. Ah, professor, tô vendo, ó. Tô vendo, ó, tá entrando. Então, ó, esse B1 é a representação do campo magnético que o condutor 1 tá fazendo no condutor 2. Agora vem a regrinha da mão esquerda. Ó, a regrinha da mão esquerda, ó. Campo entrando, corrente subindo. Então, a força vai estar para a esquerda, professor. Ah, e se a gente vai brincar que esse trem desse jeito, se a gente tá com essa mão assim? É. Que bosta, hein? Pois é, mas é o que temos. Ai, meu Deus. Então, tá bom. Agora, se a gente ficar, pensar no campo magnético, que o condutor 2, porque tem uma corrente elétrica, então tem uma região aqui no entorno com campo magnético. Produz aqui no campo, no fio 1, a gente vai ver que vai estar saindo. Olha, faz a regrinha da mão direita, ó. Você vai ver que tá saindo. É só você lembrar, né? Que a corrente pra cima, você vai ter o quê? Um sentido o quê? Anti-horário. Então, nesse ponto aqui vai estar saindo. Então, beleza. Saindo. Faz, então, professor. Saindo. Ó, tá vendo? Corrente subindo a força para a direita. Eu creio mais estranho, velho. Tem uma regra mais simples, não? Tem. Tem a regra da mão direita espalmada, que eu vou ensinar em seguida. Mas olha só. Então, vamos fazer assim, ó. Faz a sua mãozinha direita desse jeito aqui, ó, que eu tô fazendo. Você deve estar vendo as minhas duas mães, né? Entrando é o campo magnético, igual esse. Para a direita é a corrente, igual esse. E o tapa, o palma, né? Vai ser quem? Vai ser a força. Então, vamos fazer. Vamos fazer com a regra da mão direita agora espalmada pra você ver. Então, olha só. Eu vou fazer esse primeiro carinha aqui, ó. A repulsão. Ah, não. Vou voltar. Vocês estão vendo meu mouse aí na tela? Dá pra ver, né, gente? Fala comigo aí. Consegue ver o mouse? Ou não? Eu acho que... Dá. Vocês estão vendo no mouse e responde sim, né? Sim. Então, tá bom. Então, olha só. Vamos fazer aqui, ó. Esse carinha de novo, ó. Esse B2 aqui, ó. O que eu fiz ficou desse jeito, ficou estranho, né? Então, vamos fazer agora com a regra da mão direita espalmada, ó. O que que acontece? Eu tenho que a corrente tá subindo, o campo está saindo. Saindo, ó o tapa, ó. Hum, a força, então, vai estar para a direita. Ah, professor, gostei mais desse trem de tapa. Vamos enxergar o tapa no meu concorrente. É, cuidado por você não ser eliminado lá na hora, tá? Mas aí você fala que estava testando magnetismo. Olha só. Vamos tentar esse aqui de novo, ó. Agora, se estão nos sentidos contrários, vai ser a tração. Vamos ver? Então, olha só. Vou fazer pela regra do tapa, ó. Corrente descendo, né? Que é a mão direita, ó. Descendo. Campo magnético tá entrando. Então, a força, ó. Para a direita. Faz carregar a mão esquerda, pessoal. Ó. Campo entrando. Corrente descendo. A força para a direita. Que massa esse negócio. E esse aqui, ó. O B2, né? Que tá criado pelo fio 2 aqui, ó. Vou fazer pela regra da mão direita espalmada, ó. Campo entrando. Corrente subindo. Ó o tapa, ó. Entrando, subindo. E aí, então, vai estar para a esquerda. Faz carregar a mão esquerda, professor. Campo entrando. Corrente subindo. Força para a esquerda. Então, você vê que ela se repele. Que doido. Que trem maluco. E aí, a força magnética vai ser essa fórmula, ó. É o Mi vezes I, né? Que você já tinha. É, na verdade, é uma... Você lembra que eu falei há pouco que a força era bio seno teta? Uai, professor. Eu lembro. Você falou. Força é igual a bio vezes seno de teta. Aí. Só que aqui a gente vai tirar esse seno de teta pra lá, tá? Porque eles estão formando em 90 graus. Então, seno de teta é 1. Lembra que o campo magnético, o campo magnético não era MiI sobre 2πD pra fios retilíneos? Era, professor. Você falou hoje, foi o início da nossa aula. MiI sobre 2πD. Então, você tá vendo que tem MiI aqui sobre 2πD? Só que aí eu considerei a corrente do primeiro, né? Vezes a corrente que percorre aqui no segundo condutor, vezes o comprimento. Ah, então é a junção das fórmulas tudo, né, professor? Daquele MiI sobre 2πD com o bio seno teta, eu cheguei nessa terceira fórmula? É. Então, você vê que fica mais fácil de você aprender, né? Fica mais simples. Você não precisa de ficar assim, enculcado. Nossa, que fórmula louca! Ela é a junção de duas fórmulas anteriores, tá bom? Então, ó, essa é a força magnética em correntes, né, em condutores percorridos por corrente elétrica. Vamos fazer um exemplo? Olha só. Ah, aqui, ó, tem a demonstração, né? Olha que legal, ó. Se as correntes têm o mesmo sentido de atração, então essas linhas se conectam. Mas, se forem sentidos contrários, né, elas se repelem. Então, as linhas não se cruzam, as linhas de indução, tá bom? E a força, né, MiIIIII2 sobre 2πD vezes o comprimento L, tá bom? Olha esse aqui, ó, da faculdade Albert Einstein de Medicina 2018. Dois fios condutores retos, muito compridos, paralelos e muito próximos entre si, são percorridos por correntes elétricas constantes de sentidos opostos de intensidade, 2 amperes e 6 amperes, conforme as que metem na figura. A razão entre os modos das forças magnéticas de um fio sobre o outro e o tipo de interação entre essas forças é igual a... Gente, de cara você vê que é letra A, que é repulsiva, né? Por quê? Porque a única que tem é repulsiva, porque eles estão em sentidos contrários. Mas vamos ver quanto que vale essa força? Vamos calcular? Então, olha só, a gente vê que esse carinha aqui, ó, você tem uma corrente pra baixo, então você tem o quê? Pela regra da mão direita, ó, o que que tá acontecendo? Ela está no sentido o quê? No sentido horário, né? É, sentido horário. Ah, então tá bom, professor. E aqui, ó, ele vai estar o quê? Se eu fizer a regra da mão direita, vai estar saindo, ó. Esse B1 ficou pequenininho, mas está saindo. Então, faz a regrinha da mão direita, ou da mão esquerda, né? Ó, campo entrando, corrente... Desculpa, saindo, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Campo saindo, corrente, ó o tapa, ó. Ah, professor, entendi. Já quando eu tenho aqui, ó, o condutor 2, você vai ver que ele está o quê? Ele está saindo também, né? Ó, se eu faço a regra da mão direita, está saindo. Faz a regrinha da mão direita, campo saindo, corrente para baixo, né? Então, tá aqui o tapa para vocês verem, né? Então, ó, o fio 1 produz uma força de repulsão no fio 2 e o fio 2 produz uma força de repulsão no fio 1. Tá, como essas forças se comportam como para ação e reação, elas têm a mesma intensidade. Então, f1, 2 é igual a f2, 1, que é igual a 1. Esse é o módulo, tá bom? O que ele perguntou aqui? Ó, ele quer saber a relação, né, entre os módulos das forças magnéticas, a razão entre elas. Então, a razão entre elas vai ser 1, porque é par, ação e reação. Dúvida nesse exercício? Tranquilos? Gente, quase que eu toquei um Titanic aqui, que vocês já estão mortos. Já estou quase soltei, ó. Ah, então vamos lá. Qual que é a dúvida, Bruno? Pode falar. Nem eu sei. Então, vamos voltar, Bruninho. Olha só. Bruna, você prefere que eu faça essas matérias ali no quadro? Quer que eu passe isso aqui lá no quadro, um esquema? Então, vamos lá. Deixa eu só... Aí, olha só, nossa aula já está acabando, mas eu vou continuar por aqui, tá? Para a gente sanar essa dúvida. E aí, se quem quiser sair, eu respeito e tal, mas quem puder continuar, a boa coisa vai ser, tá? Então, olha só. Vamos... O negócio é que o slide, ele dá essa construção dele. Deixa eu só arrumar aqui rapidinho, tá? Dá uma arrumadinha aqui. Vou entrar no link, só um instantinho, que eu já entro aí e a gente já começa. Vou pegar aqui do Tiago. Deixa eu tirar esse compartilhamento da tela. E isso. E vou colocar aqui a câmera. Esse pé está com um pouquinho de problema aqui, mas vai dar certo. Aí. Foi. Vai, mas vai dar. Olha só. Então, eu vou destacar aqui. Pronto. Tranquilo, Danilo. Vai lá. Um abraço. Até mais. Meninos e meninas. Bruninha. Olha só. Nós estávamos falando disso. Nós começamos a falar de campo magnético, né? Do magnetismo. E aí, a gente começou com o campo magnético. Eu comecei a falar um e despreviou. Peraí. Aí. O campo magnético. Então, a gente começou lá na letra D, né? Falar de campo magnético e vimos que ao redor aqui, ó. Vou pegar aqui esse bonitinho. Então, eu vou pegar. Pronto. Ao redor aqui desse imã, nós temos aqui um polo norte e um polo sul. E ao redor dele, eu tenho um campo magnético. Beleza. Torça. E aí, eu entendi que as linhas de campo saem do polo norte e entram aqui, ó, no polo sul. Isso eu entendi. Então, tá bom. Falamos também que dentro desse imã, a linha, ela não é criada nem destruída dentro do imã. Então, ela é contínua, ó. Ela atravessa esse imã. Então, fora do imã, a gente viu que a linha de indução, ela parte do norte e vai para o sul. Isso a gente viu. Beleza. Mas, dentro do imã, o que que acontece? Dentro do imã, nós temos que ela vai do sul para o norte, né? Ela começa aqui no sul e vai no norte. Então, tá bom. Tá. E aí, a gente começou a fazer a letra E. Que é o quê? O campo magnético. Aqui, a gente comentou, né, sobre campo magnético. Bom, só que aqui é em imãs. E aí, eu até comentei com vocês. Gente, eu li 11, eu vi 11 livros didáticos diferentes, mais alguns de nível superior. E não tem, não tem um campo magnético, assim, ó. Falando, ó, para calcular o campo magnético em imã. Porque é muito difícil. Depende da geometria, depende da magnetização dele, né? Então, aí a gente começou a falar da letra E, que foi, ó. O campo magnético produzido por corrente elétrica. Então, por quê? A passagem de corrente elétrica produz o nosso bonitão chamado campo magnético. Aí, a gente viu o caso 1. Caso 1 foi quem? Foi o fio, né? Ou seja, o condutor retilíneo. Então, você tem aqui, ó, um condutor. Que, ao ser percorrido pela corrente elétrica, seja subindo ou descendo, pela regrinha da mão direita, você vem e determina, ó. Ah, professor, ó. Quando está subindo, ele entra do lado de cá, esse é o campo magnético, e sai do lado de cá. Esse foi o caso 1, certo? Então, tá bom. Depois, a gente fez o caso 2. O caso 2 foi da espira circular. Então, agora, a gente tem que esse condutor, ele não está assim, retinho, né? Ele agora vem e faz assim, ó. Corrido. Deixa eu fazer de novo. Ele vem e desce. E aí, a gente viu que se ela estiver no sentido horário, o que vai acontecer? Vai estar entrando dentro da espira. Então, ó, entrando aqui dentro e saindo aqui fora. E aí, professor, você falou pra gente, né? Que essa aí é como se fosse uma face norte. Não, face sul, melhor dizendo, né? É um sul. Por quê? Porque está entrando linhas, né? É. Ah, tá. O caso 3 foi da bobina chata. Aí, as fórmulas. As fórmulas nós vimos, né? Aqui, ó. B é mi I sobre 2 pi B. Aqui é mi I sobre 2 R, né? O caso 3 foi o caso da bobina chata, que é aquela que ela é o quê? Ela é bem curtinha. Ela tem N espiras, mas o diâmetro dela não é tão maior, né? Você tem aqui, ó. Nossa, tem uma composição. Mas a espessura dela é bem pequenininha, a espessura. E aí, a gente viu que esse campo magnético é mi I sobre 2 R vezes o número de espiras. E o último caso foi o caso do solenóide. Caso 4 foram os solenóides. Então, olha só. Ah, professor, você voltou demais. Às vezes alguém pode estar perguntando. Mas é porque é importante a gente fixar, né? A gente ver isso daí, né? Pra fazer sentido. Eu não quero só vomitar o conteúdo pra você, porque eu sei que você não vai absorver, tá bom? Então, olha só. O solenóide é a situação que você tem, assim, ó. Um enrolamento, né? Ah, tá. Aí você tem um comprimento aqui, ó. L, né? E aí a gente viu que nesse solenóide o campo magnético foi mi I sobre L vezes o número de espiras. Agora, nós estamos falando de força magnética. Então, olha só. Vamos pegar aqui, ó. Essa força magnética... A gente sabe que dois imãs, se eles tiverem polaridades, né? De nomes diferentes, eles se atraem, não é? Polo norte com polo sul se atraem. Ah, professor, é verdade. Então, se isso ocorre... Então, o que a gente tem que estar ligado? A gente tem que estar ligado que existe uma força. Que é o que a gente vai estudar agora. Então, aqui, ó. Agora a gente entra em força magnética. E essa força magnética, a gente vê que... Se eu tenho um plano como esse aqui, ó. Um plano que tem um campo magnético. Então, tá aqui. Ah, professor, esse campo magnético pode estar pra lá, pra baixo? Tanto faz. A corrente elétrica, ó. O condutor tem aqui. Então, eu vejo que a força, ela vai estar saindo desse plano ou entrando. Ela vai... Mais uma coisa, eu tenho certeza. Ela vai ser perpendicular a esse plano. Ah, então se eu tiver um plano aqui assim, e tchan... Então, ela vai estar saindo ou entrando? É. Ah, tá. E aí... Então, isso aí já tá... A direção a gente já definiu. E aí, agora a gente vai entender, né? Ó, vamos pensar que a gente tem aqui, ó, um campo magnético entrando. Ou melhor, vou fazer... É. É, isso mesmo. Um campo magnético entrando, ó. E aí, eu tenho um condutor aqui assim, ó. Bem chique, ó. E eu tenho uma corrente pra baixo. Como é que vai ser a força magnética disso? Então, aí eu vou lembrar que agora eu tenho uma regra da mão esquerda. F, B, I. F, B, I. Ou regra da mão direita espalmada. Então, olha só. Entrando é o campo, entrando é o campo, é o B. A pra direita é o I, pra direita é o I. E a força pra cima, força pra cima. Então, vamos fazer as duas pra você ver como é que vai ser a força magnética aqui. Olha só. Campo entrando. Ó, vamos fazer a regra da mão esquerda. Campo entrando. Corrente pra baixo. Então, a força, ó. Para a direita. Vamos de novo? Campo entrando, né? Corrente pra baixo. Força para a direita. Ah, tô começando a entender essa bagaceira. Ó, tá aqui a força magnética. Professor, se eu quisesse fazer pela regra da mão direita espalmada, como seria? Ó, campo entrando, corrente pra baixo. Então, de fato, ó. Deu o mesmo resultado. E tem que dar mesmo. Ó, a força vai estar pra onde? Pra direita. Até aqui. Estão comigo? Ah, agora tá indo, né? Que bom. Agora, vamos pensar o seguinte. Como que eu calculo essa força? Essa força é bioceno de teta. Então, essa é a fórmula. B é a indução magnética. I é a corrente. L é o comprimento. Teta é o ângulo entre a corrente e o campo magnético, né, professor? É. Normalmente, em 90 graus, tá? Ah, então tá bom. Tá bom. E agora? Agora, aí a gente fez a seguinte situação. A gente viu que, quando eu tenho dois condutores com as correntes elétricas de mesmo sentido, vamos fazer aqui, ó, corrente subindo aqui e corrente subindo aqui. Então, olha só. Esse aqui eu vou chamar de condutor 1, esse de 2. Olha só. O condutor 1, ó, faz a regrinha da mão direita, você vai ver que vai produzir um campo magnético aqui, ó, entrando. Deu 1. Ah! E agora? Agora, vamos fazer pela regra da mão direita espalmada e pela regra da mão esquerda, ó. Ó, campo entrando, corrente pra cima, ó, a força, então, professor, vai ser de atração, ó, vai ter uma força pra cá. Essa aqui é a força que 1 produz no 2. O fio 2, por sua, né, por sua vez, ó, faz, olha só, tá entrando aqui e saindo do outro lado. Então, ó, ó, saindo do outro lado, você tem aqui, ó, o B2. E agora? Então, vamos fazer a regra da mão direita, ó. Saindo, corrente pra cima. Ah, deixa eu fazer mais pra cá. Ó, saindo, o campo magnético tá saindo, corrente pra cima, então a força, olha só, para a direita, né? Então, você vai ver que a força vai estar assim. Professor, e se eu quiser, essa é a força 2,1, então por isso que é atração, eles se atraem. E se eu quiser pela regra da mão esquerda? Então, vamos comigo, ó. Campo saindo, corrente subindo, então a força vai estar pra onde? Parar, ó, pra direita. Ah! E se eu tiver agora, corrente de sentidos contrários? Se eu tiver essa situação aqui, professor, ó, eu tenho uma corrente I1 seguindo e I2 descendo. Então, ó, vou chamar de 1, vou chamar de 2. Olha o que que acontece. Esse aqui, ó, provoca um campo entrando, que eu vou chamar de B1, tá bom? Esse aqui, ó, também vai ser um campo entrando, ó. B2. Faz a regra da mão esquerda ou da mão direita espalmada. Mas, olha só, entrando, corrente pra baixo, vai estar o quê? Epa, pra lá. Então, aonde foi aí? Corrente subindo, tá certo. Ah, porque eu tava falando da mão esquerda, não, hein? Tem que ter a mão direita, jumento mesmo, ó. Então, olha só, corrente entrando, ó, campo entrando, corrente pra baixo, então a força vai ser de repulsão, vai ser pra lá. Eu falei, pronto, aí. Então, você tem aqui, ó, a forcinha pra cá. E aqui, ó, tá vendo que a mão esquerda dá errado, olha só. Corrente entrando e campo entrando, corrente pra baixo, daria pra cá. Aí eu olhei e falei assim, ó, mas quando eu tô torrando? Aí eu lembrei, entendeu? É o contrário. Esse aqui, ó, vamos fazer pela regra da mão esquerda, ó. Ó, campo entrando, corrente subindo, a força é para a esquerda. Ah, então tá aqui a força. Bruninha, e demais também, vocês que estão comigo até agora aí, ó, 15 minutinhos depois, vocês entenderam? Ficou mais claro agora? Ah, que bom, então. Fico feliz que tenha ficado melhor. E peço desculpa por não ter sido claro, né, na primeira vez. Mas é porque também o assunto é bem denso, né, bem mais... E a gente tem que ver mais de uma vez. Eu acho que vendo aqui no quadro também, podendo ter um ângulo de visão, ficou melhor. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Desejo uma ótima semana. Fiquem com Deus, tá bom? E obrigado pela paciência. E aí, o que eu puder contribuir, vocês sabem que eu estou aqui à inteira disposição de vocês. Um beijo grande. Tchau, tchau. Fica com Deus. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.